Magníficas sugestões apresentadas agora pelo nosso Manuel Melo, ele que nos revelou agora a Praia da Tocha, que está sensivelmente a 20 km aqui de Cantanhede, e onde estas bolinhas são vendidas. Pois bem, aqui na Expo FACIC também temos estas bolinhas a serem vendidas aqui tão perto. Ora bem, absolutamente também delicioso, tal e qual como estas bolas de Berlim. São os nossos prémios, são deliciosos mesmo. Prémios do Somos Portugal. A partir deste momento está a haver aqui um relógio que deita uma contagem de crescente, portanto menos de 19 minutos para poder habilitar-se à nossa primeira bolinha, vá por assim dizer. É o nosso prémio mais suculento, saboroso, que vamos entregá-lo, não tarda nada. Durante estes 19 minutos pode ligar para o 760 200 300 e aí habilitar-se a estes primeiros 2.500 euros, um prémio em cartão, mas também ao nosso prémio do dia de hoje. Larga isso, feijão, que isso não é para ti. O nosso prémio do dia no seu valor de 25.000 euros. É aquilo que nós vamos entregar por volta das 20 horas. Mas agora concentre-se neste relógio que deita então esta contagem de crescente para poder aceder e agarrar este primeiro miminho do Somos Portugal, que vai ser entregue já no início da segunda parte. Portanto, 2.500 euros, um prémio em cartão e olha que vem, vão-se saber tão bem, tão bem tal e qual como estas bolinhas de Berlim, estes 2.500 euros para uma família portuguesa. Agora para poder usufruir neste verão quente e já estamos no pico do verão, é certo que estamos já no final do mês de julho, mas ainda temos um agosto que promete ser quente, tal e qual como os prémios do Somos Portugal. Portanto, 760, 200, 300, habilita-se para já a estes 2.500 euros, mas a mesma chamada é válida para o nosso prémio do dia no seu valor de 25.000 euros. Mas há mais, sim, é que temos prémios em jogo. 55.000 euros, esta mesma chamada, é verdade. Estes prémios em jogo que vamos entregá-los até à próxima semana. Portanto, 760, 200, 300, já sabe, neste momento é uma chamada que vale por 3. 2.500 euros, não tarda nada que vamos entregar, mais 25.000 euros no final do dia e 55.000 euros que ainda restam por entregar. A música continua no Pauco do Somos Portugal, vamos de moto, até lá, Fred Mota.